Amiga, é Laura e Sousa Orquídea. Vou mostrar pra vocês meus cataceto. É, florindo. Meu cataceto tá florindo, minhas amigas. É, vem aqui pra vocês verem. Vem comigo. Gente, olha isso daqui, minhas amigas. Não é lindo? Ó, meu cataceto. Olha a flor, a raiz. Ó como ele tá lindo. Essa arte. Tá vendo, minha gente? Olha aí, né, de viver. Eu tô doida com isso. Gente, esse outro daqui, olha pra vocês verem. Esse que tá começando a abrir. Começou a abrir hoje, minhas amigas. É, olha pra vocês verem. Olha como ele tá lindo. Olha aí. Não é bonito? É, meus amigas. É Laura e Sousa Orquídea. Mereço um like, não mereço? Olha, olha aqui. A zaleia. Minha zaleia, minhas amigas. Minha zaleia. Não tá linda? Tá linda ela, né? E aqui minha vinca vermelha. Olha que coisa linda. Minha vinca vermelha, ó. No vaso, gente. Olha esse outro daqui. Tá vendo? Vocês tão vendo minha zinca vermelha? Não tá bonita? Também? Olha lá, junto com o pé do cataceto. Né, gente? Olha, meus cataceto florindo. Ô, Jesus. Que coisa linda, né, minha gente? Olha pra vocês verem. Que coisa maravilhosa. Esse daqui, ó. Esse aqui vai dar mãozinha ainda pra abrir. Né mesmo? Olá, minha gente. É lá de seus ouvintes. Um abraço. Fica na misericórdia de Deus. A paz de Deus. E a todos os meus amigos. Um abraço a todos os meus amigos do... Ah, não sei falar, minha gente. Eu tô atrapalhada. É, tô atrapalhada aqui com meus cataceto. Olha pra vocês ver isso. Não é de viver. Então, gente. É, uma boa tarde. Boa noite já pra vocês aqui na Paraíba. Já é boa noite essa hora, tá? É, o sol já se foi. Então, minhas amigas. Ó, é lá do seus orquídeas. Deixa um like pro meus cataceto. Tá? Abraço, minha gente. Fica com Deus. E, ó. Todos os meus inscritos. Um beijo no coração. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. É que é um bei thenos que eu sei. Então, vamos lá.